Salve, salve, vamos de VaptVupt, faz tempo que eu não faço um VaptVupt aqui, né? Hoje tem São Paulo, São Paulo e Juventude, jogo decisivo, todos os rivais do São Paulo já fizeram a parte deles, né? Acho que é só o Santos, não me falha a memória, que joga hoje também. Corinthians e Palmeiras já classificaram, etc e tal, Flamengo, tá todo mundo já classificado, espero hoje, logicamente, a classificação do São Paulo, né? E já convido vocês a acompanhar o pós-jogo lá no Jova Tricolor. Beleza? E a entrevista coletiva do Rogério no Jova Esportes, hoje também. Tá bom, é... notícia boa aí, é que bom, pelo menos, né? Notícia boa. Quantos clubes já não especularam o Volpi, né? Não surgiu esse boato aí, de especulação em torno do nome do Volpi aí. Agora o Toluca, né? A nova especulação em torno do nome do Volpi aí, é o Toluca, que também é um time mexicano, né? Além do Querétaro, o antigo time do Volpi. Espero que uma das duas aí dê certo, né? E o Volpi aí siga o caminho dele, seja feliz e tenha êxito no próximo clube aqui, mas não dá, né, galera? Chega, acho que não dá, já passou da hora de negociar o Volpi, salário alto, goleiro inseguro e tralá, 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 né? E quanto ao São Paulo hoje, né? O Rogério deve ir com praticamente a mesma escalação que jogou contra o Fortaleza. Espero que a postura seja diferente, né? Talvez, talvez que, bom, seria o correto, né? Você começar com uma dupla Luciano e Caleri, né? Talvez ele comece com essa dupla aí, porque o Luciano está entrando bem nos jogos, né? Vamos aguardar aí e ver a escalação hoje de São Paulo e Juventude, tá bom? Espero vocês no pós-jogo hoje. Deixo o palpite de vocês aqui. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, tricolor paulista.